De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim E o tempo passa O inferno chega Outra vez Mas desta vez Todo canto sumiu Um encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que você É mais que esperar Meu amor Meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amora 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 Vou morrer de saudade, não vai cantar Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade